O HDT é mais um hospital do governo, onde o começo da maior transformação da história da saúde em Goiás pode ser comprovado. Aqui, o governo de Goiás reformou a UTI pediátrica, o laboratório e enfermarias. Comprou novos equipamentos, contratou mais médicos, especialistas e mais pediatras para a emergência. Com isso, o número de atendimentos cresceu 20%. Resultado, mais de 78% dos pacientes e familiares que precisam do HDT aprovam o serviço. Nos últimos dois anos, o governo de Goiás já aplicou 599 milhões de reais para custeio e investimento nos hospitais. E vai continuar investindo, porque é preciso fazer mais. As mudanças para melhor estão só começando. Mas quem precisa dos hospitais do governo, entre eles o HDT, já pode sentir a diferença. SUS, Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Goiás.